Fala com a gente, cara. Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente veio, infelizmente, fazer aqui hoje? Hoje nós vamos explicar algumas das tretas que ocorreram com o NCT 127 lá nos Estados Unidos. Sim, eles estão sabendo que eles estão lá nos Estados Unidos fazendo várias promoções para o grupo, né? Para você inventar ainda mais o poder dos N-Citizens aqui no Ocidente. Mas, aconteceu muitas coisas boas quando eles estavam lá, mas, infelizmente, aconteceu muitas coisas ruins também. A gente vai explicar para vocês tudo o que aconteceu, porque eu tenho certeza que está todo mundo confuso. Todo mundo ouviu um rebuliço aqui e ali, aconteceu isso e isso, mas a gente não sabe direito e hoje a gente vai explicar tudo um pouquinho. A gente fez um resumão do que aconteceu aqui para vocês. Para quem não sabe, a NCT 127 é uma subunidade do grupo NCT que debutou em 2016 sob o selo da SM Entertainment. Exatamente, eles são dez integrantes. Primeiramente, nós vamos abordar aqui algumas das maiores polêmicas que aconteceram em entrevistas. A primeira delas foi durante uma das entrevistas que o apresentador ficava pronunciando de propósito o nome dos meninos errados. Tipo, os meninos corrigiam eles e, tipo, ele continuava pronunciando o nome dos meninos errados. Depois que eles foram nesse programa, o apresentador sempre coloca, faz promoção daquele programa que vai vir no seu próprio Instagram. Ele marcou os meninos no Instagram dos meninos, mais o Instagram do BTS. Gente, eles não são BTS. Eles não são BTS. Tipo, qual que é a dificuldade dos americanos entenderem isso? Eu não consigo entender. Tipo assim, a indústria norte-americana sabe que o K-pop é baseado em vários grupos. Tem vários. Tem boy group, tem girl group. Isso é uma coisa. Se você sabe isso aqui de K-pop, você sabe que isso é um fato. Entendeu? Exatamente. E ele fez questão de marcar. E toda vez que os fãs iam lá e falaram, cara, tá errado. Tipo assim, marca só a conta dos meninos do NCT. Ele respondia todos os fãs de uma maneira super grossa, super rude, tipo assim, escroto real. Uma boa pessoa, né? Tipo assim, morre de repente esse homem. E ele volta a fazer mais merda depois e esse cara tá eliminado. Pois é, ele vai voltar a fazer merda. Em um áudio, em um podcast, ele chega e fala assim, ah, porque só dois membros desse grupo falam inglês. E mais ou menos. E mais ou menos. E mais ou menos. É, e eu chamo eles de NCT17. Eu sei que é NCT127, mas... Ah, eles vão falar inglês. Nomes indifícil, né? Nomes indifícil, 127, ah. Agora, há outra banda que surgiu, certo? E eles chamam... Eles têm um nome difícil. É NCT127? Sim, NCT127. Eu continuo chamando eles de NCT17. Ok, só dois deles não falam inglês. Então, eu assisti alguns vídeos da sua semana, e é tão engraçado, porque... Deus te abençoe, mas eu não posso dizer a diferença entre BTS. Eles se vestem o mesmo, eles se vestem o mesmo, eles se vestem o mesmo, eles se vestem o mesmo. Mas a música, a música, a música da NCT17 é muito boa. Gente, o Johnny e o Mark são norte-americanos. O Mark é canadense e o Johnny é americano. Eles não só falam inglês, eles nasceram em países de língua inglesa. Eu vejo isso, às vezes, em guides, gente. Sem shade, no shade. Mas, mano, tipo assim, Johnny, das suas qualidades fortes, pontos positivos, dá respeito, tipo, da pessoa. Fala muito bem inglês. Mano, ele fala muito bem coreano, ele é americano. A primeira língua dele é americano. A primeira língua dele é o inglês. Em outro programa também que eles foram, se não me engano, no Good Morning America, eles fizeram um programa, uma brincadeira com fãs, pra ver se eles ganhavam, tipo assim, ticket pra ver eles ao vivo e tal, né? Ingressos, estavam disputando ingressos. E numa das vezes, eles colocaram a foto do Jungkook, pra descrever o Jungkook. Então... Cara, os estagiários atacam novamente, né? Tipo assim... E não corrigir, não fizeram nada. Tipo, continua... Gente, como é que não passa por uma triagem? Gente, isso passou pela mão de muitas pessoas pra estar no ar. E ninguém percebeu o erro. Real, oficial, sério. Pensado. Mas, infelizmente, a gente queria dizer que, tipo, só nessas coisas de promoção, de marketing, de entrevista que teve problema, mas, infelizmente, a gente teve problema com os próprios fãs de K-Pop também. Fãs. Né? Gostamos de colocar aspas aqui, porque essas pessoas... Eu acho um absurdo essas pessoas te dizerem fãs. A gente não se associia com esse tipo de gente. Exato. Mas elas se dizem fãs. E tiveram vários acontecimentos também ruins, né? Primeiramente, nós tivemos casos de fãs sendo extremamente tóxicos, enatecendo alguns membros e desmerecendo completamente outros membros. Isso online, né? É, online. Sendo o Johnny e o Mark que os principais alvos. E, tipo, é inconcebível você dizer fã de um grupo e não amar todos os membros. É uma coisa, pra mim, inconcebível. Eu não consigo estanear aquilo... Eu não conseguiria estanear algum grupo que eu não ame ou que eu não admire igualmente todos os membros. Exato. Principalmente ao se tratar, gente, do Johnny e do Mark que, infelizmente, por eles serem pessoas que... A primeira língua deles é o inglês. Eles são os porta-voz de todos os meninos, enquanto os meninos são dos Estados Unidos, entendeu? Desmerecer eles em qualquer cenário, né? Seria, tipo, inadmissível. Mas, principalmente nesse, é uma coisa, assim, risível. É burrice. É burrice. Nossa, e não para por aí, gente. Esse, eu acho que foi o caso, acho que deve ser o mais comentário até aqui. Deve ser o que todo mundo realmente sabe que foi... Gente, duas fãs entraram dentro do ônibus deles. Começaram a mexer nas coisas dos meninos, arrumar a cama deles. Tipo assim, meu Deus. E tirando... E gravando vídeos. E gravando vídeos. Tipo assim, meu Deus, olha que ele aguentando parte do fulano. Meu Deus, é aqui que eles dormem. Meu Deus. Menina, você tem doença. E elas tiraram, elas pegaram pertences deles e roubaram. Isso é roubo. Eu queria só fazer uma pergunta para essas duas fãs. Eu queria que fosse no quarto delas. Elas iam gostar? Mas é diversão, a gente é fã de você. Eu não quero fãs assim, gente. Desculpa. Não, também não. Gente, é invasão de privacidade. É creme! Se você já estiver gostando... Já deixa seu like e se inscreve no canal. Pra gente continuar mostrando tretas todo dia pra vocês. E como se a invasão de privacidade não tivesse sido suficiente, né? As fãs começaram a seguir eles até dentro do próprio hotel que eles estavam hospedados. Com permissão de alguns staffs. O que demita. Essa demita. A hashtag é sempre demite eles. E, gente, não sério. E pra finalizar também a gente vai falar de algumas coisas ruins que eles sofreram na rua, né? Porque tem muito isso de trajetos. Porque às vezes num dia você faz quatro entrevistas. Aí os meninos fretaram no ônibus deles. Um ônibus da turnê mesmo. Eles saem do hotel, vão pro evento A, pro evento B, pra entrevistar. E eles tiveram vários tipo assim, encounters, sabe? Fan encounters no meio da rua. E vários super desagradáveis. Teve um de um menino que ficou tipo, marque, marque. Na hora que o Mark olhou, tipo, ele fez aquele... o dedo do meio. E teve o pior de todos, né? O pior de todos. Se você tava na internet... Você nem sei MC. Se você tava na internet nas últimas semanas, você viu esse caso. Que é quando eles estavam andando pelas ruas de Nova York. Todos eles lindamente. Chega um grupo de pessoas e fala, vocês são BTS? Vocês são BTS? E o Mark constantemente falando, não, nós não somos BTS. Nós não somos BTS. E eles, ai BTS. Até que uma fã enfurecida gritou, eles são MCT. Caramba. Representou todas nós. Hashtag diva fada. Maravilhosa, faríamos igual. Cara, pra você fazer uma coisa dessa, eu não chegaria num evento, por exemplo, eu tô no meio da rua e eu vejo que tem celebridades que eu não conheço, mas pelo visual das pessoas ali eu vejo que são roqueiros. Eu não sei do que se trata, grupo ou banda, eu não conheço. Mas eu sei que dentro daquele estilo musical tem, sei lá, o Slipknot. Eu não vou chegar e falar tipo assim, fala Slipknot. Eu sou Slipknot, né? Fala Iron Maiden. Não, sabe por quê? Porque primeiro eu não sei quem são Iron Maiden. E se eu não sei, é porque eu não sou fã. Então de duas, uma. Eu não me interesso por aquelas pessoas. E eu vou, tipo, magoar as pessoas porque, velho, se a gente fica puto, brasileiro fica puto quando pergunta se a gente é argentino no exterior. Imagina se você fosse todo um grupo musical, uma banda musical e alguém pergunta se você tipo assim, é o seu contemporâneo mais famoso. Cara, isso é inadmissível, isso é desrespeitoso num nível. É tipo, literalmente a pessoa é um energúmero. Em que momento a pessoa parou e falou, isso vai ser legal, isso vai ser divertido, vamos dar risada, vai ser muito bom, vamos magoar aquelas pessoas. Vamos chamar aquelas pessoas de um grupo que claramente eles não são, que claramente eu não me importo porque eu não sei diferenciar nenhum dos dois, eu não sou nem fã. Ele não tá perguntando aquilo de curiosidade. Não é? Porque não é curiosidade. Porque curiosidade pergunta pra pessoa do lado. Aquel, você é fã desse grupo? Eles são o quê? Eles são aqueles BTS? Aqueles mini chapa? Tudo bem. Ah, legal. Tem outros? Ó, top. Você não pergunta direto pros caras. Aquilo lá era pra causar, pra parecer. E assim, o que a gente tá falando assim, esses foram, né? A gente tá pincelando mais a fundo os seus incidentes, mas pra mostrar, tipo, tanto que é triste, cara. Os meninos dão um duro danado pra chegar lá. Quando eles chegam lá... E a gente, como fã de K-pop, a gente pode falar isso melhor do que ninguém. A gente sofre muito preconceito. Muito. Hoje em dia, tipo, ainda mais numa era onde, sei lá, gostar de axé e pagode funk tá mainstream, a gente ainda sofre muito ataque e os meninos que são, tipo, idols sofrem muito hate. É impressionante ver a quantidade de xenofobia que ainda existe no mundo. E outra coisa, invasão de privacidade, o que aconteceu com as fãs, é crime. Então assim, é absurdo. Só porque é uma pessoa, ela é uma figura pública, não significa que você tem o direito de invadir o espaço pessoal dela, tá? Não sejam esse tipo de fã, gente, por favor. Não sejam. Nunca. Com ninguém. Não, é muito triste, mas assim, a gente vai de novo acabar esse vídeo aqui com... Mas eu espero que a gente seja diferente, cara, tá? A gente que é MC, que é normal, do bem, que a gente continue lutando pelo K-pop. Porque é uma coisa que eu acredito muito. Eu sou adulta e eu amo K-pop e eu acredito nisso e eu não tô nem hipo quando os outros falam mal, quando os outros me zoam. Pô, a gente tem um canal que a gente curta muito neto e você acredita em K-pop. Exatamente. A gente acredita que K-pop muda vidas, a gente acredita que K-pop cura o coração da gente que tá depressivo, que tá com vida mal. K-pop sempre chega na nossa vida pra fazer o bem, então, né? E na vida dos idols também, geralmente pra tirar a família deles da pobreza, pra eles realizarem o sonho deles de entreter, de alegrar as pessoas. Então assim, que pena que tem esse tipo de gente, mas vamos fazer igual a gente falando aqui um vídeo de Ankara, um tsunami de amor, que a gente seja mais alto do que essas outros fãs. Ainda mais agora que eles tão fazendo uma turnê pelos Estados Unidos, então... E o Baidão e tão arrasando. Tão arrasando. Então assim, a InCity nos americanos que são incríveis, que tem muitas incríveis, a maioria incrível. A maioria, graças a Deus. Então assim, levem muito amor pra eles, a gente espera que um dia eles venham aqui pro Brasil pra gente poder dar muito amor pra eles também. É sempre vir pra América Latina, o Chile, só o Chile que tem amor desse deles. Só o Chile que tem amor desse deles. Da Big Three, velho. Eu tô cansada. Mas então é isso, gente. Acho que a gente explicou um pouquinho mais. Se você tiver alguma dúvida, comenta com a gente aqui embaixo. A gente se baseou numa thread pra fazer esse vídeo do Twitter. A gente vai deixar o link da thread na descrição, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais. Exatamente. Lá tem até mais coisa. Exato. E é isso. É isso. Um beijo. Vamos fazer o tsunami de amor acontecer? Exato. Tchau. 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 Tchau.